A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Vitória é muito importante Nosso grupo que é um grupo novo A gente tinha a vantagem do empate Que foi o que aconteceu Mas nós procuramos a vitória Até o último minuto do jogo O grupo está de parabéns O grupo se empenhou Botou raça Botou vantagem Fez honrar a estrela que carrega no peito Eu estou muito feliz com isso Que é uma baseada bastante nova E agora é a gente descansar Se Deus quiser A gente tem uma semana muito forte de trabalho Com uma preparação muito boa Nós vamos ser recompensados lá na frente Se Deus quiser Jogo hoje Jogo de muita emoção A gente tem uma equipe muito jovem Uma mescla com alguns jogadores um pouco mais velhos Mas ela efetivamente é muito jovem A gente vai pra um jogo, uma semifinal Que garantiu uma vaga na final Numa busca por dois resultados Nós não jogamos pra empatar Mas a gente sabia que se houvesse um empate O empate seria favorável a gente A gente consegue fazer até um bom primeiro tempo Terminando a um Saindo na frente do marcador E muito quente O campo aqui, apesar de estar muito bom Está muito bom, está muito quente O campo é muito grande E eu tive que fazer duas substituições Com cinco minutos no segundo tempo Dois lesões de dois jogadores Aquilo me amarrou um pouquinho no segundo tempo Mas que mesmo assim nosso time mostrou muita determinação Muita vontade, muito desejo de chegar a uma final de competição E fez valer o que nós conversamos na prevenção Que a estrela não brilha só São todas as estrelas nossas Virando uma constelação E aí o brilho é muito mais forte E foi muito mais importante E ajuda também, né? E fortalece, ilumina até o Andrei Que foi decisivo no final do jogo Pegando o pênalti da gente E agora, Deus queira Buscar esse título aí Tão sonhando na Taça Guanabara